A gente estudou lá em bioquímica que toda enzima, ela precisa de uma temperatura exata, que no nosso corpo, nós somos homeotérmicos, é 36,5. Então o que vai mudar, na verdade, nas enzimas dentro do nosso corpo é o pH. Então a enzima precisa de uma temperatura, mas como geralmente a nossa temperatura é a mesma, o que vai variar de enzima para enzima é o pH. E é o que mais cai em prova. Ele vai te perguntar, onde ocorre a digestão química e qual é o pH daquele local? Quem são os três locais onde acontece a digestão química? Você não pode errar isso. Quem são eles? Olha esse esquema lindo aqui, olha. É a boca, o estômago e o intestino delgado. Intestino grosso, não esquece, ele está mais relacionado para a produção do bolo fecal que a gente vai ver depois. Mas olha, boca, estômago e intestino delgado. Galera, qual é o pH, pelo menos normalmente, da tua boca? Por incrível que pareça, o pH da tua boca é neutro. Kennedy, eu não lembro de pH. Lembra que pH vai de 0 a 14. pH, de 0 a 14. Em torno de 7, a gente diz que o pH é neutro. 7 é o pH neutro. Menor que 7, como assim menor que 7? 6, 5, 4 é um pH ácido. Quanto mais distante do 7, mais ácido vai ser. Ou seja, 3 é mais ácido que 5. 3, então quanto mais distante. Acima de 7, a gente diz que o pH é básico ou alcalino. Exemplo, 8, 9. Quanto mais distante do 7, mais básico vai ser. pH da nossa boca, então, ele é neutro. Já vou contar por quê. pH do estômago, ele é ácido. E o pH do intestino delgado é básico. O que mais cai no vestibular? Estômago. Você tem que saber que no estômago é ácido, tá? E outra coisa que ele vai te perguntar. Os principais componentes da nossa alimentação que vão sofrer digestão química. A gente vai pegar molécula grande, transformar em molécula pequena, pra gente primeiro absorver. Lembrando que carboidrato se transforma em glicose, pra gente absorver. Proteína em aminoácido, pra gente absorver. E lipídio em ácidos graxos, pra gente absorver. Onde acontece se agora, nesse momento, você pega um pedaço de pão, carboidrato e vai comer? Onde começa a digestão do carboidrato? Olha pra cá esse esquema, olha que lindo, galera. Começa na boca, digestão química, tá? Na boca, passa pelo estômago, não tem, termina no intestino delgado. Então, digestão de carboidrato, boca, intestino delgado. Digestão de proteína, é o que mais cai. Tiver que estudar um, estuda a proteína. Proteína, o Enem, e principalmente as provas vestibulares, não sei porquê, mas eles cobram muita proteína, tá? Onde acontece a digestão química de proteína? Estômago, intestino delgado. Estômago e intestino delgado. E de lipídio? Lipídio acontece nos três. Geralmente, em prova, o professor ou em sala de aula, ele fala que acontece algumas vezes só no intestino delgado. Mentira! Existem lipases, ou seja, enzimas que digerem lipídios fracas, na boca e no estômago. Mas, principalmente, a digestão química vai acontecer no intestino delgado de lipídio. Não sei se vocês perceberam, tem um local onde acontece a digestão química de todos esses três que eu mostrei aqui. Sabe qual é? É o intestino delgado. Sabe porquê lá termina a digestão? É porque lá que vai acontecer a absorção dos nutrientes. Se cair em prova por que no intestino delgado acontece, termina a digestão, é porque lá que vai acontecer a absorção. E olha que interessante, é no intestino delgado que mais se digere a substância. Apesar do carboidrato começar na boca, a maior parte da digestão dele, propriamente dita, é no intestino delgado. Apesar da digestão da proteína começar no estômago, a maior parte da digestão também é no intestino delgado, tá? Numa região do intestino delgado chamada de duodeno. Deixa que a gente explica.